Finalmente chegou o episódio em que Mama June explica pras filhas sobre o paradeiro do dinheiro lá da filha mais nova, né, que é a Honey Bulbo, que teria sumido supostamente das contas da menina. Todo mundo achando que a Mama June tinha voltado aos seus hábitos antigos, como ela fez com a Anna, né, roubando, né, pegando, roubou o dinheiro da Anna. O povo achou que ela tinha feito a mesma coisa com a Honey Bulbo, até o Justin, que é o atual marido dela, que é sem era nem beira, né, achou que isso faz todo sentido. Só que tem uma explicação razoável aí pro que aconteceu, pelo menos em parte, não é a explicação inteira, né, razoável, mas em parte dela é. Mas antes da gente soltar a vinheta, deixa o seu like, inscreva-se no canal, siga a gente lá no Instagram também, arroba Y News Oficial. Considere assinar o nosso clube de membros, que a gente chama carinhosamente de FBI, ou Fofoca Bureau of Investigation. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar no botão de Seja Membro, ou no primeiro link que tá aqui na descrição. Pra quem tá perdido aí na linha do tempo, a Honey Bulbo, hoje, né, é uma mulher adulta, já tem 18 anos, e tá na faculdade, inclusive morando com o namorado. Passou rápido, né? Pois é, porque um dia desses, tava vestidinha lá de Miss, né, rodopiando lá com a bebida, a base de energético na TV. Pois então, lá nos Estados Unidos, tá passando, atualmente, a nova temporada de Mama June Vida Nova, que é a sexta temporada, né, que se chama Crise de Família. E lá, tá mostrando a Lana se preparando pra ir pra faculdade. No meio desses preparativos aí, pra ela ir, né, ela e a Pumpkin descobriram que tinha menos dinheiro do que elas achavam lá na poupança da Honey Bulbo. Estranho, né? Na verdade, assim, é aquele fundo, né, que os pais depositam dinheiro, e aí o filho pode retirar depois que ele chega à fase adulta. A principal polêmica seria por conta do cachê que a Honey Bulbo recebeu quando ela fez aquela participação no programa Dancing with the Stars, né, ou Dança dos Famosos, lá em 2018. O valor do contrato era de 60 mil dólares, e na conta só tinha 33 mil. E aí, numa entrevista ao portal Entertainment Tonight, a June alegou que não foi ela quem pegou o valor que tá faltando, não. Abre aspas. Eu não roubei o dinheiro. Vocês vão ver no próximo episódio que não são centenas de milhares que estão faltando. É só uma parte do dinheiro do Dancing with the Stars. Fecha aspas. Segundo ela, o valor era aquele mesmo, de 33 mil, né, mas as duas só ficaram com esses 30 e poucos mil. Na verdade, ela disse que ficaram com 35, porque tiveram, né, foram cortados aí impostos, tanto o da Califórnia quanto o da Geórgia. O da Califórnia foi porque era o local das gravações, e o segundo, né, Geórgia, porque é onde elas moram. A Mama June também disse que pegou 20% desse saldo líquido e colocou na conta da filha, junto com um outro cachê que elas receberam também, pela participação que elas fizeram juntas no The Masked Singer, né. Ao longo da temporada, a Honeybubu foi olhar o saldo lá, provavelmente pra poder fazer as contas, né, de como que ela pagaria por algumas despesas na faculdade, já que a mensalidade em si, né, que é o mais caro, ela não precisa porque ela ganhou uma bolsa. Aí, nessa conta, ela teria descoberto que tinha 33 mil dólares. O que, assim, sejamos honestos, né, é um valor bem irrisório pra uma criança que tá na televisão desde que tinha 5 anos de idade, né, dinheiro de pinga. A mãe torrou mais de um milhão, mas no fundo da Alana não deveria ter sido acessado, né, ela não poderia ter tirado esse dinheiro. A Honeybubu reclamou também que deveria ter um saldo de pelo menos uns 6 dígitos, que seriam 100 mil, pelo menos, né. Até a gente tava defendendo a June também, mas agora eu acho que você vai começar a questionar, porque daqui pra frente a história fica esquisita. Confrontada pela Pumpkin, a Mama June respondeu o seguinte, abre aspas, A Pumpkin não engoliu essa história de 50% e acredita que a mãe não tava gastando dinheiro só com a Alana, não. Não, né, que ela tava fazendo outras coisas também. E ainda teve a pachorra de dizer que a menina devia ser grata, porque a maioria das pessoas não ganham 33 mil dólares assim, né, meio que quando fazem 18 anos, que é verdade, né, mas não justifica. A gente sabe que a Honeybubu é o motivo da família ser famosa, teve toda a sua vida exposta durante a infância também, Ela com certeza merece muito mais do que 33 mil dólares. A Mama June alega que no programa a menina tá fazendo um grande drama, né, e que não é só isso que ela tem guardado não, abre aspas. A Alana tem mais de 200 mil dólares que ela ainda pode ter acesso, mas ela escolheu não fazer isso agora. Ela decidiu assim porque ela só tem 18 anos. Então, tem mais, com certeza tem muito mais dinheiro, fecha aspas. Pelo visto, temos aí uma pessoa com muito juízo na cabeça também, né, no caso a Alana. Apesar de toda a confusão que rodeou, né, a vida dela aí. Se fosse olhar pelos pais, coitada, tava lascada, né, era capaz de já ter uns três filhos. E a maioridade lá nos Estados Unidos, pra muita coisa, é 21 anos. O próprio Justin, que é o marido da June, disse que também não tá gostando dessa história aí, que tá achando muito esquisito, de dinheiro sumido, né, e que quer que a Mama June resolva essa história o mais rápido possível. Ele tem medo, inclusive, de ser acusado, de ser um motivo pelo qual o dinheiro foi roubado. Eu tenho certeza que esse homem não presta, isso aí tá meio claro, né, mas não é pior que o Dino, né, que roubou mais de um milhão com a Mama June, gastou, roubou tudo em vícios, impediu que ela fosse pra reabilitação, até dívida de agiota eles tinham contraído também, e as meninas chegaram a ser seguidas na rua aí, sabe Deus por quem. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha, hein? Onde você acha que foi parar esse aqué, né, esse dinheiro todo? Será que a June, ela foi gastando aí aos pouquinhos, fazendo de maluca? Deixa aí sua opinião nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, um beijo, um queijo, e até a próxima. Tchau, tchau.